Outros candidatos à presidência da república também comentaram os números do desemprego no país. Pela manhã, Jair Bolsonaro falou com empresários a portas fechadas num clube da capital gaúcha. Depois, deu uma palestra para mulheres. Na saída, o candidato comentou os números do IBGE sobre desemprego. O que eu vou fazer é a nossa equipe econômica estar disposta a desonerar a fóreo de pagamento, a desburocratizar, desregulamentar. Várias medidas que têm que ser implementadas. Henrique Meirelles, do MDB, foi o terceiro presidenciável a visitar a Expo Inter em Esteio, na região metropolitana de Porto Alegre. Meirelles aprendeu a fazer chimarrão e conversou com líderes do setor rural. O candidato também falou sobre os números do desemprego no país. Entre as propostas está expandir o número de vagas do ensino técnico, incentivar o primeiro emprego e acelerar as privatizações. O importante é que nós temos um compromisso de botar a economia para crescer. Já fiz isso no passado, sei como fazer. E nos próximos 10 anos vamos criar 10 milhões de empregos no Brasil. Em Brasília, Álvaro Dias assinou um documento que se comprometendo a apoiar os direitos da infância e da juventude. O candidato falou sobre a criação de vagas no seu governo. Começa com a arrumação das contas públicas, que você administrando com mais competência a dívida pública e o DESC. Então nós prudentemente estamos anunciando 10 milhões de empregos, certamente com todas essas reformas. Marina Silva participou de uma transmissão ao vivo pela internet e respondeu perguntas dos eleitores sobre a questão do emprego no país. O problema do desemprego que é grave, sobretudo nas populações mais carentes, as mulheres que hoje mais de 40% são chefes de família, é onde o desemprego está castigando mais. O ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Tarcísio de Carvalho Neto, negou hoje um pedido para excluir o nome do ex-presidente Lula das pesquisas de intenção de voto. A ação de autoria de uma entidade civil pedia que quatro grandes empresas de pesquisa deixassem de divulgar o nome de Lula, enquanto não fossem suspensos os efeitos da sentença que condenou o ex-presidente.